Fala galerinha do YouTube, como vocês vão? Estou trazendo mais um vídeo aqui do canal Desta vez gravando com voz E hoje vou estar trazendo uma nova série aqui no canal Cartola FC Mostrarei minha equipe escalada e como funciona esse fantasy game Antes de começar, deixem o like e se inscrevam no canal Passem também no canal dos meus parceiros Nael e Thundercraft É a minha escalação No gol Diego Cavaliere Zagueiros Tiago Martins Arboleda Laterias Eduardo Fábio Santos Meia René Júnior Moisés Cázares Ataque Mendoza Robinho Iqueno Técnico Oswaldo de Oliveira O nome do meu time é Jadeca FC Minhas cartoletas é apenas 100 Então é isso galera Esperem que tenham gostado Como falei no início do vídeo Se inscrevam no canal e deixem o like Valeu Falou e fui Tchau